Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 12 de maio, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 51 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 63. A sessão foi presidida por Nilo Rezende, sendo a última que participa, já que o conselheiro se aposentou do TCM. Fizeram parte da sessão também os conselheiros Volcerno Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.